Música A tâmara é uma fruta que normalmente é vendida na sua forma desidratada. Sendo uma ótima opção, para substituir o açúcar em receitas como bolos e biscoitos. Música Ela é uma ótima fonte de vitaminas do complexo B, e de minerais COMO, potássio, cobre, ferro, magnésio e cálcio. Música Por ser uma das frutas mais doces que existe, a tâmara deve ser consumida em pequenas quantidades, pois assim ela irá trazer benefícios como dois pontos ajudar no funcionamento do intestino, por conter fibras, ajudando a combater a prisão de ventre, ponto e vírgula prevenir a anemia, por conter ferro, ponto e vírgula dar mais energia para o treino, por ser rica em calorias e carboidratos, ponto e vírgula fortalecer o sistema imunológico, e prevenir doenças, por ser rica em zinco e antioxidantes, ponto e vírgula ajudar a relaxar, e reduzir a pressão, por ser rica em magnésio. As tâmaras secas são mais calóricas que as tâmaras frescas, pois a retirada da água da fruta faz com que calorias, e nutrientes fiquem mais concentrados. Assim, é importante moderar o consumo, e não ultrapassar cerca de 3 tâmaras por dia na dieta, especialmente para quem deseja perder peso. Informação NUTRICONAL A tabela a seguir, traz a informação nutricional para 100 gramas de tâmaras secas, As tâmaras se assenarja, 277K, C, C, A, L, C, A, R, B, O, I, D, R, A, T, O, 75GP, R, O, T, E, I e acento agudo, N, A, S, 1,8, G, O, R, D, U, R, A, S, 0, G, F, I, B, R, A, S, 6,7, G, P, O, T, A, acento agudo, C, S, I, O, 54, G, F, R, R, O, 0, 9, M, G, LCA acento agudo LCO64MGMAGNE acento agudo CO54MGFO acento agudo SFORO62MGZINCO0,44MVitamina B10,6MGNEACINA1,61MG As tâmaras costumam ser vendidas secas e sem caroço, pois facilita a sua conservação. Cada fruta seca e sem caroço pesa cerca de 24 gramas, mas pessoas com diabetes, devem consumi-la com cuidado, e de acordo com orientação médica, ou do nutricionista. Receita de geleia de tea acento circunflexo MARA a geleia de tâmaras, pode ser usada para adoçar receitas, ou como cobertura para bolos e recheio de doces, além de poder ser usada na sobremesa, ou sobre torradas integrais. Ingredientes 2.10 Tâmaras A água mineral SUFICIENTE Modo de preparo Adicionar, a água mineral o suficiente para cobrir as tâmaras em um recipiente pequeno. Deixar descansar por cerca de uma hora, ou escorrer a água, e guardar vírgula e bater as tâmaras no liquidificador. Aos poucos, deve-se adicionar a água do molho, até que a geleia fique cremosa, e na consistência desejada. Para armazenar em um recipiente limpo na geladeira, ponto brigadeiro FAQ com TA acento circunflexo MARA Esse brigadeiro, é uma ótima opção para servir em festinhas, ou como sobremesa, sendo rico em gorduras boas para a saúde, vindas das castanhas, e do coco. Ingredientes 2.200 gramas de tâmaras Carro, 100 gramas de castanhas do PAR A acento agudo 100 gramas de castanhas de CAJ 1 1 quarto de xícara de CHA A acento agudo de coco ralado 100AC Cedilha A acento agudo CAR 1 meia xícara de CHA A acento agudo de cacau cru em PE A acento agudo 1 pitada de SAL 1 colher de SO de óleo de co co a modo de preparo dois pontos adicionar água filtrada nas tâmaras até cobrir elas e deixar de s c a n s a r por uma hora bater todos os ingredientes no l e q u e d e f c a d o r até formar uma massa homogênea se precisar utilize um pouco da água do molho das tâmaras para bater retirar e modelar as bolinhas para formar os doces no tamanho desejado podendo envolvê-los em co brt u r a s como gergelim cacau canela coco ou castanha triturada por exemplo pão de t a acento circunflexo m a r a s ingredientes dois pontos um copo de acento agudo g o a um copo de tâmara sem c a r o c cedilha o a um c de sopa de bicarbonato de s o acento agudo de o 2 c de sopa de m a n t e g a um copo e meio de farinha de trigo integral ou de aveia um c de sopa de fermento meio copo de p a s s a s um ovo meio copo de água q u n p e modo de preparo dois pontos coloque um copo de água para ferver e logo que levantar fervura adicione as tâmaras o bicarbonato de sódio e a manteiga a m e x e r em fogo baixo por cerca de 20 minutos até as tâmaras ficarem moles ponto com um garfo amasse as tâmaras até formar uma espécie de purê deixando esfriar em seguida misture a farinha o fermento e as passas assim que as tâmaras tiveram esfriado junto o ovo batido e meio copo de água quente em seguida misture as duas pastas e despeje em uma forma untada l e var ao forno pré-aquecido a 200 ordinal masculino c por cerca de 45 60 minutos e aí